Boa tarde, sejam bem-vindos à recitação do Terço da Divina Misericórdia. Mais uma vez, vamos pedir ao Senhor pelas nossas intenções particulares e principalmente vamos suplicar as suas abundantes graças para a missão mundial Mater Fátima. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.